E esse drink vai precisar de quê? Deixa eu te falar esse nome do quê? Vai precisar de Skol Beats, o principal. Deixa eu continuar, antes de você continuar. Existe Skol Beats, eu gosto muito da minha melinha. Pra chonar aquele negócio. Vem no carnaval, eu e minha mulher. Mas eu sei, eu vou contar, se tu vai me xingar, mas não tem problema não. Ela vai me xingar o todo, ela foi de branquinha, dizer que foi de coelhinha, filho. Nossa, carnaval, que pé de casa. Ah, carnaval, sai de coelhinha branquinha, filho. Fih, ela chegou aqui em casa, ela tá marrom. Ela tá marrom. Nós bebemos lá, nós bebemos uns 15 Skol Beats dessa vermelhinha. Fih, é onde você vê o todo... Vou falar o demônio, não, que Deus me perdoe. Nossa senhora, não é isso que eu ia falar, não. Gente, mas esse tem revira a sua vida. A vermelhinha, a azulzinha eu nunca bebi, não. É o mesmo tipo de álcool, é o mesmo texto. Ah, tá, só o sabor. Eu geralmente sou muito fã de Skol Beats, não. Ferecer a cerveja é normal, mas também gosto. Entendi, não. No drink eu nunca experimentei, não. Então, o que a gente vai precisar de Skol Beats? Uma latinha. Uma latinha de morango. No caso, são quantos morangos? São mais ou menos uns 50 gramas de morango. Se o morango for grande, dá uns 4. Se for pequeno, dá uns 8. Tipo, de 4 a 8, depende do tamanho do morango. Jóia. Leite condensado. Isso é um turbilhão de emoção. A vodka. Com vodka, hein. E o gelo. A gente faz ele no leite ficador. Ah, nós vamos usar o leite ficador. Ah, legal. Então, vamos ajeitar pra você aqui? Não. Mas, não, não dá pra gente ter... Hoje dá pra gente ir pra lá. Dá melhor. Acho que o melhor que a gente vai fazer é que você já tá... Vamos ajeitar daqui. Isso aí. Isso aí eu uso aqui. Isso aí fica bonitinho. Não, entendeu? Nasceu pra aqui. A tapinha tá aqui, ó. Aqui dá pra pegar, pra gravar? Dá demais a produção aí, meu filho. Essa produção nossa é o... É o bicho. Então é o seguinte, a gente vai começar botando os morangos. Vamos lá, pode ser congelado, pode ser inapuro. Pode ser, qualquer não. Você vai bater ele e vai ficar... Ok. Vai acabar que dá mesmo. Agora a vodka. A gente vai usar duas doses. É porque você tá usando a Scalbites inteira, não é isso? Ele vai gerar mais que uma dó. Ele vai dar mais... Essa, ele vai dar mais de um copo. Esse daqui você gera mais que um copo. Ah, tá. pra um bom chorinho, pode puro um chorinho pode olha gente, vai pôr um chorinho só com o que eu tô pedindo tá na sua casa, e você fala só com o dos medíso eu gosto mais forte eu não vou mais forte, eu vou beber também se for para um chorinho, que dá nada não aí ó que isso galera, que não que noção, é fulhão beber também, gente, come direitinho mas bebe também, bebe muito mas bebe, eu gosto de beber também vamos pegar um gil tem que assistir, né Você já sabe o que você quiser, ó. Olha que tá, amor. Até que vai com o copo daí, irmão, que é o que você quiser. Aqui a gente vai querer fazer tipo como se fosse um... Um frozen. É, um frozen, um sorvetinho. Ah, tá. Entendi. Olha aí. Deu conta? Vamos ver, não. Não vai funcionar, não. Olha aí, olha aí. E na Vaga Drinks esse é o Drop or Beat, é isso? Drop or Beat. Esse aí a galera vai ter lá. Vai, esse aí tem lá. Aí aqui, eu gosto de botar mais no olhômetro. Mas só que quem quiser fazer é só pegar esse copinho de shot, encher ele e tacar. É um copinho desse shot. É um copinho desse shot. É um copinho desse shot. Mas eu gosto de botar no olho que eu não sujo o copinho, né? Entendi. Esse copinho seu é maior, né? Não é, não? Não é, professor? Esse copinho que eu coloquei, ele é maior. O guardão é um pouquinho maior. Aí a gente fecha. Só ligar. Aplausos. 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 Olha. O pai gosta de um álcool, viu? E agora o que a gente fazer uma gracinha, né? Como assim? Uma gracinha? Uma montagem? Ah, tá. Um estilo, né, Gato? Ah, gente, cheio das técnicas. Isso aí, as minas, isso aí, as endordas. Ah, a menina veio nossa, bonito. É o cara perguntar lá, o mundo tá fazendo o drink. Você tem namorado, Ló? Tem. Ah, namorado já? Muito tempo? Já, a gente tem muito tempo. Manda um beijinho pra ela. Manda um beijinho pra ela, mano. Acho que o xarope não deu muito certo, não, mas tá bom, vamos botar só o leite condensado. Ah, tá, entendi. Porque o xarope, quando ele tá mais geladinho, você faz o mesmo esquema com o leite condensado, é isso? Ah, tá. Drop Beats. Dropa o beijinho. Dropa o beijinho. Dropa o beijinho. Dropa o beijinho. Isso. Ah, tá. É, agora sim, deixa eu tirar aqui. Ah, tirou. Eu tava vendo que a consistência ficou como se fosse um iogurte aqui. Ah, tá. Ele tem que ser mais pastosinho, né? Tipo uma vitamina, né? Tipo uma vitamina, isso. Vai dividir entre os copos. Mas aqui, ó, você põe o Scobits aqui agora. É. Ah, tá. Gente, eu tô meio desatualizado, né? Eu pra mim bati os tentos juntos, tá, tá. Não, filho. Bate um negócio separado, bate outro negócio separado, depois você agrega o produto ao col... É que se você bate tudo, você perde todo o gás do Scobits, né? Ah, menino. Ó. Que isso? Tá igual com as vacas tão lá, você lembra? Eu tenho que tomar uma confissão de flocos. Luan, então a calda, o xarope de morango mais, ele tendo gelado num momento específico, ele vai ficar nas paredes aí também. Fica mais denso, entendeu? Como se fosse um... Agora ele falou o sander lá do McDonald's. Ah, legal. A ideia é essa. Vou dar uma misturadinha pra misturar Scobits com... Ó. Sobrou nada. Ó, esse aqui é pra acabar de endoidar a cabeça, meu filho. Cabeça vai dormir depois da gravação. Acabou a gravação, dois minutos, a cabeça tá miminha, meu filho. Olha. Não sobrou um... Não sobra nada, não. Se você doa. Um chorinho de vitamina aí, ó de voz. Não, sobrou... A gente bebe aqui, já. Não, não. O que é isso? Produção. Ah, não. Produção. Mas tem que ser com isso aqui, produção. Aqui é só uma coisa. Cadê os carros, meu filho? Vai. Vai ter que dar uma. Ah, vamos os canudinhos. Tirar esse aqui, vou ficar bonitinho, né? Se não fica estranho. Balai de gatos, os canudinhos aí. Um canudinho pra cá. Um canudinho pra cá. Batatinha tá quase no jeito ali. Ó, isso aqui vamos até brindar, né, Ló? Em essa parceria. Filho forte aí, ó. Deixa eu ver. Isso é docinho. Vocês têm que tomar cuidado. Nossa, filho. Papai vai doidar. Isso aqui, filho. Aqui que tá a vodka, né? É. É. É estranho e gostoso, meu filho. Um boquinho pra cá. Porra pra cabeça. Cabeça. Ó. Cortar a linguiçinha pra nós ali, ó. Pegar a batatinha frita ali. Bebe aí, produção. Bebe um boquinho, produção. Bebe. Dá um só boquinho, produção. Vou dar um sorriso da produção, só. É igual na hora da comida. E esse da produção que você tá estudando, ele não gosta de cebola, não, filho. Ele não come cebola, mas beber é direitinho também, viu? Então, experimenta aí. Ó, a batatinha tá no gelo também. E aí? Tchau. Tchau. Tchau.